Fim de ano é sinônimo de aumento do fluxo de veículos nas estradas e por isso a Polícia Rodoviária Federal já intensificou as fiscalizações nas rodovias federais de todo o país com a Operação Rodovida. O objetivo da Operação Rodovidas é reduzir a violência no trânsito com foco em ações de prevenção. A gente está trabalhando aqui fiscalizando veículos de transporte de passageiros. Com foco no que? Foco na documentação do motorista, foco na documentação do veículo, mas também com foco nos passageiros. Para ver se os passageiros ali estão utilizando o cinto de segurança, se estão tomando todas as regras, estão enquadrados para conseguirem fazer uma viagem com tranquilidade. Mas quem vai pegar a estrada, a preparação tem que começar bem antes, com os cuidados com o veículo. Ver como é que está a questão de pneus dele, calibragem, ver se eles estão ali, não estão muito desgastados, verificar as lâmpadas do veículo, verificar limpador de para-brisa, verificar se tem água nesse limpador de para-brisa, entendeu? Então a viagem ela começa antes, entendeu? Para no dia, o carro está todo em ordem, a documentação está toda em ordem, o motorista já prevendo ali algumas possíveis paradas para descanso, para comer alguma coisa. Isso também faz parte de um planejamento dessa viagem. Aí, no dia, é só pegar a estrada, todo mundo com cinto de segurança e aproveitar as festas.